Música Beleza pessoal, eu estou aqui com o Vinicius, ele passou aqui pelo stand DR Golden na Expo PDR E nós fizemos uma campanha, fizemos um sorteio de um kit supremo, ele é daqui de Campinas mesmo e veio retirar com a gente aqui Valeu, obrigado, muito obrigado, boa sorte, boa sorte, muito bom Todos os, todos, trabalham exatamente como ele tem, nada mais nada menos, vai fazer todo tipo de trabalho em qualquer lugar, em qualquer carro Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma